Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso web treinamento, hoje com o tema Novas Ferramentas de GIS para a Gestão Ambiental. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso que a gente teve no início, mas é que a gente estava fazendo os últimos ajustes para garantir que tudo corresse bem com o nosso curso online. Eu agradeço a participação de todos que já estão online conosco, com uma menção especial ao Arsindo Lucas, que está em Açores, a uns 10 mil quilômetros aqui de onde nós estamos em Curitiba. Então, dou boas-vindas a todos os participantes, em especial ao Arsindo pela pessoa que está mais longe e isso mostra como essa ferramenta de seminários online, de cursos online é interessante nesse sentido de poder levar informação e qualificação para pessoas em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado também, Fabiano Cucolo, que já está pronto aí com a sua apresentação. E agora eu vou explicar rapidamente como que será a dinâmica do treinamento. Então, vai ser feita uma apresentação na qual vocês poderão ver a tela e ouvir o áudio do palestrante. E logo depois da palestra será feita uma sessão de perguntas e respostas. A interação de vocês conosco é através do chat, então não é preciso usar webcam nem microfone, somente um fone de ouvido ou a própria caixa de som do seu computador. Esse é o painel que vocês usam para enviar-nos as perguntas e comentários, então é só digitar a sua pergunta aqui, clicar em Send e nós vamos recebê-las aqui. Algumas das perguntas nós responderemos via chat e outras nós vamos reservar para fazê-las ao final para o palestrante. Alguns lembretes, como sempre a gente disponibiliza após o curso os arquivos, então tanto o PDF, o vídeo, também uma tabela caso tenha perguntas que fiquem pendentes, a gente disponibiliza tudo isso depois para vocês por e-mail e os certificados de participação serão enviados também por e-mail na próxima semana. Bom, já entrando no nosso tema, eu vou fazer rapidamente aqui um resumo do que será abordado no treinamento online. Então vocês vão ver alguns conceitos sobre gestão ambiental e territorial de mananciais, uma apresentação dos dados e também como é feita a preparação dos dados usando o ArcGIS Desktop. Alguns conceitos sobre GIS Cloud ou GIS na nuvem ou Cloud GIS como queiram, porque existem várias denominações que estão sendo usadas. O armazenamento e a criação de banco de dados geográficos na nuvem, a configuração de formulários para a coleta de dados em campo, a publicação do resultado final no WebGIS e finalmente as conclusões e algumas recomendações de boas práticas que serão feitas aí pelo Fabiano. E também já apresentando o instrutor do treinamento de hoje, será o Fabiano Cucolo, que é geógrafo e mestre em geossciências e meio ambiente pela Unesb de Rio Claro, com mais de 14 anos de experiência em geotecnologias. Atualmente ele é consultor de geotecnologias da empresa Solo Verde Engenharia e também atua na Sabesp, no projeto de despoluição do Rio Tietê, além de projetos para outras empresas. Já atuou como especialista em geotecnologias em empresas como Imagem, com Nestoga Hovers, Sky, Itaúni Banco, Telemedia, Concremate, Comgnatis, Vemp e também atua como docente em curso de pós-graduação da Unitoledo, da EZIC e da Unirp. Eu vou passar agora então para o Fabiano, para que possa iniciar a sua apresentação e voltarei logo depois na sessão de perguntas e respostas. Fabiano, agora é com você. Boa noite a todos. Vamos iniciar então hoje o nosso web treinamento, no qual vamos abordar algumas ferramentas que estão sendo um novo paradigma, ferramentas novas de sistema de informações geográficas geográficas para gestão ambiental. O Eduardo já falou um pouquinho sobre o meu mini currículo, sobre as empresas que eu passei, então vou pular um pouquinho essa parte aqui. Sobre o conteúdo do nosso curso, de nosso web treinamento, o foco vai ser então como que eu trabalho com o sistema de informações geográficas para gestão ambiental e territorial. enfatizando então a área de mananciais, que é um tema que está sendo recorrente por conta da crise hídrica que atravessamos. Então todo tipo de aporte tecnológico, seja ele de GIS, seja de tecnologias de reuso de água e assim por diante, estão com foco nessa questão de mananciais. Então eu resolvi trazer para esse web treinamento um pouco de uma tecnologia nova de sistema de informações geográficas que é chamada GIS Cloud. Que assim como outras tecnologias que estão indo para a nuvem, o GIS também está seguindo a mesma tendência. Bom, então na sequência aqui do curso eu vou falar brevemente algumas características da gestão ambiental e territorial para mananciais. Depois eu vou mostrar como que fica esse tipo de informação armazenada nos métodos convencionais, que eu vou apresentar dentro da ferramenta do ArcGIS Desktop. Vou apresentar um projeto pronto com alguns dados que são pertinentes a esse tipo de gestão. E a partir daí eu vou mostrar como que eu vou trabalhar as etapas de uma gestão usando essa nova tecnologia, que é o GIS Cloud. Então para isso eu vou apresentar um pouquinho do conceito de GIS Cloud, como que funciona não só o GIS nesse ambiente Cloud, na nuvem, mas também como funciona essa tecnologia. É muito importante saber todo esse conceito antes da gente até misturar o assunto GIS com computação na nuvem. Então eu vou mostrar uma sequência de como que eu faço o armazenamento dos dados, ou seja, quais são os dados que representam a área de manancial na nuvem. Nesse exemplo que eu vou dar, eu vou utilizar algumas ferramentas de coleta de dados, que vão utilizar no caso dos smartphones, para coletar dados específicos para a gestão ambiental. E por fim, uma publicação desse meu trabalho no WebGIS. Então vamos falar um pouquinho, inicialmente, sobre gestão ambiental e territorial para áreas de mananciais. como vocês têm visto na mídia, quem é profissional da área, já acompanha isso desde a graduação, um dos grandes problemas que vem acontecendo, que estão sendo apontados, estão sendo estudados, como um dos fatores para essa falta d'água, que atingiu principalmente aqui o Sudeste, foi a falta de gestão e degradação das áreas de manancial. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, acho que eu estou no Estadão, não sei que portal que foi, não sei se foi o Estadão, na Veja, mostrando a evolução temporal de como que eram as áreas de manancial de todos os contribuintes das represas que formam o sistema cantareira. Então, analisando ao longo dos últimos anos, houve um grande avanço de áreas urbanas e agricultura sobre as áreas de manancial. Então, isso foi um dos fatores que contribuiu para diminuir a oferta de água, ou seja, a retenção de água que uma mata nativa consegue proporcionar. Então, nesse exemplo que eu vou dar aqui no Web Treinamento, eu vou utilizar alguns dados que são fundamentais para a gestão das bordas das represas e todos os contribuintes, os rios contribuintes que fazem parte de um manancial. Então, os exemplos de dados que eu vou apresentar aqui são dados da topografia, que são as curvas de nível que constituem o terreno, a representação da hidrografia, áreas de proteção permanente dessa hidrografia e nascentes, assim como a borda das represas, o tipo de vegetação que compõe, o tipo de solo, o uso do solo, cadastro de identificações, identificação de invasões e assim por diante. Então, qual que é a ideia desse tipo de projeto de gestão? Primeiro é cadastrar a situação que está atualmente. Então, cadastrar todas as informações de hidrografia, topografia, o que é uso urbano, o que é edificação, o que não é. Aí, num projeto de gestão, uma das coisas que são vistas são a identificação de invasões, ou seja, quem está invadindo a área de preservação permanente, seja ela na borda da represa, seja ela na área de proteção permanente. Esse é um tipo de informação que eu posso cadastrar em campo, posso cadastrar utilizando imagens de satélite, imagens obtidas por VANT. Um exemplo que eu vou dar aqui vai ser através de um trabalho de campo, no qual eu vou ter um coletor, que seria um smartphone, pode ser uma plataforma Android, uma plataforma iOS, no qual eu vou criar um cadastro para identificar as áreas de invasão. Eu vou falar um pouquinho dessa metodologia que é utilizada para monitorar essas áreas de manancial. Existem outros tipos de informação que eu posso monitorar, como queimadas, desmatamento, mas pelo nosso tempo escasso e o foco também de mostrar uma outra tecnologia, eu vou enfatizar somente essa parte de invasões das áreas de manancial.